Um dia eu acordei e eu me perguntei Como será que é ser o G-Dragon? Olá, amizades! Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi, e essa semana eu serei o G-Dragon por uma semana. Muitos idols de grupos coreanos se vestem de uma forma um tanto distinta. Às vezes eles acertam muito bem, e às vezes eles erram um pouco, terrivelmente... Pra quem não sabe, G-Dragon, também conhecido como Kwon Jeon, é, segundo a Wikipédia, um rapper, cantor, compositor, dançarino e ícone da moda sul-coreana. Mas o ponto que a gente vai se concentrar hoje é no ícone da moda. Esse jovem rapaz, que na verdade não é tão jovem assim, ele é líder de um dos grupos sul-coreanos mais famosos de K-pop, que se chama Big Bang. E no atual momento ele está no serviço militar. Mas ao longo de sua longa carreira, G-Dragon pode ser visto com diversos looks que eu posso chamar, no mínimo, de exóticos. Bom, eu caracterizo o meu estilo pessoal como uma mesclagem de dois looks clássicos. Que é o look Zara Man, todo preto, um pouco emo e da seção masculina. Uma fada tacou glitter em mim, eu gosto muito de tutu e rosa e coisas fofas. Independente de qual dos dois looks, geralmente é um pouco estranho, naturalmente. E o G-Dragon é realmente uma inspiração quando eu estou montando os meus looks normalmente do dia a dia. Então talvez essa semana não seja tão ruim assim. Oi gente, hoje é o primeiro dia e eu estou um pouco nervosa, não vou mentir. Hoje eu vou sair com uma amiga minha que voltou de um intercâmbio, né? E hoje é a primeira vez que a gente vai sair juntas só nas duas. Eu quero recriar um look que não é tão radical, tão louco assim, quanto eu estou planejando nos outros. Porque, né, vai que eu chego lá e a minha amiga vai embora. Eu resolvi escolher esse look que é o do Mama, de 2015. Primeiro, você está vendo o look completo, garota? Que é basicamente uma mistura de um tio que joga boliche aos finais de semana e um hipster legalzinho que vai para cafés diferentões e usa meias até a canela. Eu tentei fazer a versão do look dele, só que com cores quentes, porque eu não tinha nada azul. Então eu fui para os amarelos, laranjas, etc. O que eu acho que ficou um pouco pior do que o original. Bem, a amiga que sempre está claro ganinho já é esse, minha irmã. Eu acho que o toque especial desse look definitivamente era tanto a trancinha e o lápis de olho que eu não usava desde quando eu era emo na minha pré-adolescência e sofria muito. Mas no meio do meu dia, quando eu já estava indo sair com a minha amiga, eu lembrei de um fato inesperado. Ele foi no Mama vestindo um casaco rosa pink por cima de tudo isso. Pausa, você está copiando algum ídolo de K-pop? Sim, exatamente. Eu acertei. Parece que nós temos uma Xerox Homes aqui. Eu acho que as pessoas encararam um pouco, mas tudo bem. Eu não achei tão ruim assim as encaradas. Para o segundo dia, na terça-feira, eu queria tentar uma coisa um pouco mais casual. Uma das coisas que fazem muito sucesso entre os idols e os grupos de K-pop são os looks que os idols usam nos aeroportos. Então eu resolvi selecionar esse look que ele usou em alguma vez que ele estava no aeroporto. E a gente parou aqui para posar na frente da igreja e aí o cara fechou até o portão porque ele achou um pouco misterioso. E eu não o culpo porque eu pariu mesmo. Como sempre, assim, parece um look bem simples. E tudo bem, ele era mesmo. Mas tem um pequeno probleminha. Ele estava de máscara. Uma máscara de doente preto. E no Japão e na Coreia é muito normal usar máscara de doença. Mas aqui no Brasil é um pouco estranho, digamos assim. Eu estou aqui, né? A gente está aqui no pontão. A gente veio patinar no gelo, né? Com esse look. É assim, estou de máscara mesmo. E aí só tem criança. Então é isso mesmo. Então eu só vou posar aqui com esse look maravilhoso. Vocês estão vendo, menina? Como a gente não tem, né, os milhões de dinheiros do D-Dragon. Eu sou Jihong. Não é? Dois mais, né? Em vez de um sapato de tênis de mola balenciaga. Super fazendo sucesso ultimamente. Eu só botei o riboque que a minha mãe usa para academia. Entendeu? Mas ficou mais ou menos o mesmo look. Para o terceiro look eu resolvi montar uma coisa mais icônica. Que as pessoas lembram o D-Dragon. Que são as roupas que ele usou no Weekly Idol. E você provavelmente já viu vídeos do D-Dragon na internet. Exatamente com essa roupa. Casualmente eu tinha itens muito parecidos com os quais ele usou naquele dia. Mas, ou um pequeno porém, é que eu não tenho cabelo verde nenhum. Eu quis compensar um pouco pegando uma piranhazinha que eu achei no meu armário. Que é exatamente da cor do cabelo dele. E colocando no meu gorro. Se ficou bom, eu não sei. Nesse dia eu tive que tirar meu visto japonês na embaixada do Japão. E eu fui vestida assim, para a embaixada. E acabamos de ser expulsos de uma embaixada que eu não sei qual é. Porque a gente estava no muro externo. E aí veio um cara de bicicleta tirar a gente. Mas pelo menos a gente não foi baleado. Você daria um visto para essa garota? Eu também não. Mas ainda bem que eu consegui. Falando em Japão, por que não seguir o meu Instagram? Tá bom, fui. Para o quarto dia. E esse é o meu dia favorito de todos. Que é o look que o D-Dragon usou. Numa apresentação, no countdown. Na apresentação de Zutter. A música Zutter, que é dele com o T.O.P. Que também é do Big Bang. Um dia me perguntaram, quem é seu homem perfeito? E eu respondi, o de D-Dragon, na era do cabelo laranja. Basicamente eu adoro essa roupa. E eu tinha todas as peças para poder recriar. Menos o lenço vermelho. No caso do lenço, eu não tinha nada. Mas eu estava fuçando o armário da minha mãe. Eu achei uma camisola vermelha dela. Eu pensei, ninguém vai reparar. Quando eu saí de casa, eu falei para minha mãe que eu tinha dobrado uma camisola dela. Ela falou que ela pensava que era uma calcinha. Fiquei um pouco preocupada. E fiz um lenço. DIY, garoto. Esse dia eu também fui almoçar com o meu tio. E basicamente nós fizemos um photoshoot público. E como vocês conseguem ver, na verdade o meu tio é sim o T.O.P. Para o quinto dia, eu resolvi fazer uma coisa diferente. O D-Dragon é um cara que usa muito vermelho. Especialmente durante a época que ele estava fazendo o motetour dele. E eu pensei, ah, por que não, né? Eu tenho vários itens vermelhos, como vocês podem ver. Vermelho é uma das minhas cores favoritas. E nesse dia eu só tinha que ir na oftalmologista. E eu chamei a minha amiga para ir comigo para não pagar mico sozinha. É ótimo porque eu estou com a Becky e ela nem me julga mais pelas coisas que eu faço. Eu uso. Ela não questiona. Ela só vai comigo. Então é ótimo. Basicamente eu adorei esse look. Ele estava super ok da cintura para cima. Mas observem esse maravilhoso look. Tipo assim, eu sinto que da cintura para cima está ok. Mas aí você olha para baixo e fica um pouco tensa. Já foi pior. É, já foi pior. Eu acabei passando o dia inteiro vestida assim. Não posso negar, eu acho que foi o look mais estranho. Se as pessoas me encararam naquele dia, eu acho que eu não queria nem olhar no rosto das pessoas. Porque realmente dava uma vergonha alheia. Para o sexto dia, que era um sábado, eu quis ousar. Então eu resolvi usar uma foto que eu achei no Pinterest. Que é de um photoshoot que o de Dragon fez para o making collection dele, do álbum solo. It's called Fashion Brand. Basicamente nesse dia eu ia dormir numa casa de uma amiga minha. E a todas as meninas desse grupo de amigas que gostam de BTS. Então todas elas também gostam de K-pop. Esse look definitivamente é o que chamou mais a atenção das pessoas. Então, as partes principais desse look provavelmente são o óculos de laboratório e a máscara toda furadona. Eu vou só botar uma máscara de natação na cabeça, talvez fique até mais ousado. E aqui está a minha máscara branca, só que como vocês podem ver ela não é furada, então eu vou cortá-la. Inclusive peço perdão às minhas amigas por terem que sair comigo daquele jeito. Olha só gente, o movimento que essa máscara faz na minha narina. Eu lembro muito bem de uma mulher que estava passando entre a gente quando a gente foi no supermercado. E ela só me encarou assim. Esse look era basicamente uma forma de fechar com chave de ouro a semana. Inclusive eu tinha separado um look para o sétimo dia. Só que eu acabei nem filmando nada porque a gente ficou acordada até tarde e a gente ficou muito cansada. Não consegui nem filmar. Mas eu dormi com o meu sétimo look que era a recriação deste aqui. E é isso gente, essa foi a minha semana do D-Dragon. Se vocês gostaram do vídeo, deem like e se inscrevam no meu canal. Porque quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu provavelmente já vou estar morando na Coreia do Sul. E eu vou fazer vários vídeos sobre cultura coreana e K-pop e essas coisas. Então se inscrevam para ver mais vídeos. E muito obrigada gente, até a próxima semana.